Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora eu vou ter que dar nessa caixote, eu vou perdoar, eu vou perdoar, vou ter que dar ali cara, chega dessa merda de mente, tá faltando vela nesse caixote. Se passar o skate, mano... É um braço quebrado. Ô moito! Não dá ali, não dá ali. Não dá ali. Não dá ali. Não dá ali, não dá ali, não dá ali. Não dá ali, não dá ali. 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 Vai com confiança. Vai com confiança. Não dá ali. 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 Então, mano, se você tem algum amigo assim que sente medo quando vai mandar na caixa, quando vai mandar alguma trick, sente medo e não se confiante, tá ligado? É isso daí, mano. Então, se tu não tá confiante pra mandar uma trick numa caixa, num corrimão, é melhor você nem tentar, mano. Comece pelo básico, tá ligado? Tem muita gente que vai e já quer mandar trick nas caixas grandes, já quer mandar nos corrimão grandes. Comece pelo pequeno pra te pegar confiança e depois você ir pra caixa grande, tá ligado? Senão tu vai ficar assim, mano. Vai ficar... Vai ou não vai, vai ou não vai. E aí tu não tem confiança, tu acaba indo e acaba se machucando ou muitas vezes tu não vai. Então, lembre-se, pegue bem a base da trick, comece pelo básico que você vai evoluir demais. Lembrando, rapaziada, não esqueça de se inscrever no canal. Bora bater 60k de inscrito. Deixar o like, mano, e ativar o sininho. Ativa o sininho aí, que eu tô me entregando as notificações. E é isso, mano. O like é muito importante, mano, pra entender que vocês gostaram desse vídeo. Então, arrebenta o like, mano. Manda pros amigos e comenta aqui embaixo o que você achou. Lembrando, rapaziada, a CB Skate Shop tá com várias promoções. Então, use o nosso cupom WBLACK e garanta mais um desconto lá comprando o Skate Town ou Shape, tudo o que você quiser. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo marotejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.